Como aumentar FPS no Valant ou qualquer jogo que você joga? Fica comigo até o final desse vídeo que eu estou passando dicas diferentes e novas Inclusive a do meio, mano, a do meio é uma delicinha e você vai gostar É só executar um comandinho que vai ser daquele jeito Então bora pro que interessa Pessoal, eu vou começar aí com métodos do básico até o avançado Pode ser que seu computador esteja desabilitado, uma coisa bem simples, bem boba Por isso que eu vou estar começando com coisas básicas até o avançado Então bora pro primeiro passo A primeira coisa é você desabilitar os ícones horários de trabalho Que quando você estiver jogando não é interessante Não faz sentido você ficar com os ícones horários de trabalho E ainda requerindo processamento do seu computador sem necessidade Então você vai apertar o botão direito, vir em exibir e mostrar aqui Vai estar selecionada com a setinha e se aperta Então eu já mostrei pra vocês aí como habilita e desabilita em um passo só Agora o segundo método é você vir em botão direito, vir em personalizar É você vir aqui escolher tema de alto contraste Eu recomendo que você escolha esse daqui, roxo com preto e branco Que é um tema bonitinho, gostosinho, delicinho E o que acontece quando você escolhe um tema meio simplesão? Quando você está colocando esse tema como eu coloquei aqui Esse daqui com all papers chamativos e pá Ele vai estar passando slides automaticamente Então isso daí vai estar pedindo o processamento do seu computador E acaba perdendo desempenho no seu jogo Então você vai colocando um tema aí bem simplesão, basicão Acaba ajudando no FPS Agora o terceiro método é você colocar o seu computador no alto desempenho Você vai vir na barra de tarefas, vai vir aqui ó No barra, é nessa coisinha aqui ó Caso não esteja aparecendo, você vem nessa setinha Talvez apareça aqui Aí você aperta aqui e vem ajustar o brilho da tela Vai aparecer isso daqui, é planos de bateria Provavelmente vai estar em equilibrado Você vai colocar em alto desempenho Caso não esteja aparecendo Vai permitir estar aparecendo aqui ó Mostrar planos adicionais Você aperta na setinha E aperta aqui caso esteja o alto desempenho Depois de ter selecionado Você vai pro outro método Agora o outro método é você arrumar as configurações da sua placa de vídeo O meu é da NVIDIA Você aperta botão direito na área de trabalho E vem em painel de controle Assim que você vem aqui no painel de controle da NVIDIA Caso seu computador esteja com outra placa de vídeo Vai nas configurações da sua placa de vídeo Que provavelmente pode ser que as configurações para serem alteradas Sejam semelhantes Então você tem uma base aí com a placa da NVIDIA No painel de controle Aí você vem aqui ó Na primeira parte aqui ó Ajustar as configurações Vai vir pra cá E você escolhe essa terceira opção Que é usar minhas preferências Vai estar aqui ó Em qualidade Você tem que colocar em desempenho Você não quer qualidade Você quer desempenho Então você aperta um aplicar aqui Já pra dar aquela aplicada marota E depois você vai vir aqui ó Gerenciar as configurações em 3D Eu vou estar colocando isso daqui no meu computador inteiro Pra estar tendo um desempenho geral Agora rapaziada Você vai vir aqui ó Gerenciar as configurações em 3D Aí você vai estar colocando aqui ó Em configurações do programa Aí pessoal Você vai vir aqui ó Nesse botão adicionar programa E vai colocar aqui ó Classificar por A a Z Usado recentemente Então como você já jogou o Fallout Vai aparecer com mais frequência Você seleciona aqui ó Fallout E adicionar programa selecionado Aqui vai estar todas as configurações Que você pode estar utilizando Eu vou estar fazendo isso Com todas as configurações Pra tudo mano Pro meu computador inteiro Que assim fica mais fácil Beleza? E já tem um desempenho Pro meu computador inteiro Agora você vai deixar desligado aqui Esse aqui já padrãozão E aqui ó Anti-alizing Modo Vai estar desligado Você vai ativar Agora rapaziada Vocês vão aplicar As mesmas configurações Que eu deixei aqui No meu painel de controle da NVIDIA E vocês vão pausar o vídeo primeiro Pra vocês conseguirem Ver tudo certinho aqui Beleza? Então ó É Você vai copiar aqui ó Desligado Desligado E depois ó Filtragem Dessa forma aqui ó Deixa eu abaixar mais um pouquinho Ó Autodesempenho Colocar aqui ó É Uma placa de vídeo Que você tem Beleza? Mais pra baixo É Quadros pré-reidenizados Vocês vão deixar no máximo Aqui ó Deixar em 4 Como tá aqui o meu E sincronização vertical Você não deixar ligado Isso daqui é uma função Muito importante Pra aumentar o desempenho Assim que você fizer isso Vocês vão apertar no botãozinho Que vai tá aparecendo aqui embaixo Que é aplicar Vocês vão vir aqui agora Na terceira opção Que é definir a configuração Fix Sei lá É Selecionar um processador Eu deixo aqui ó Seleção automática recomendada Beleza? Assim que você fizer isso Você apertar em aplicar novamente E fecha aqui Agora você vai vir aqui ó Na barra de pesquisa do seu Windows Você vai escrever Executar E vocês vão escrever Esse arquivo aqui ó Essa pasta É Prefet Vai tá tudo no site Aqui na descrição O meu eu apaguei já tudo Mas você não dá aqui ó Um Ctrl A E dá um delete Para tá excluindo tudo Assim que você executar E apagar tudo Se vão pra outra pasta Que é o temp É o temp aqui Tem alguns arquivos Vocês vão apagar também E é o que isso daí São caixas de arquivos Que é tipo Informações que não são importantes É só Deixa ali Pra tá tipo Tendo uma pré-configuração Mas nada de importante Tá ligado É Você não vê Aí você aperta aqui ó Esvaziar lixeira E dá outro É Windows mais R E coloca Porcentagem Temp Porcentagem Aí você não aqui ó É Ctrl A novamente E deleta Arquivos que acabam Não permitindo Você coloca aqui ó Fazer isso pra todos E coloca Ignorar Beleza Agora rapaziada O próximo método É você baixar Um arquivo chamado Contig Que ele é um desfragmentador Para o Windows Então você vai tá fazendo isso No Valorant Vai te ajudar bastante Aqui ó Até no Wikipedia Aparece a informação Tá certinho Contigo é um utilitário Desfragmentação De linha de comando Para o Windows Você vai vir Na descrição também Vai tá lá no site Da própria É Microsoft Você vai vir aqui ó Apertar em Download Vai estar baixando Depois de ter arrastado Para de trabalho Você aperta o botão direito Extrair arquivos E aqui tá o Contig Então você vai fazer o que? Arrasta esse arquivo só Só esse arquivo mesmo E já pode fechar E apagar esses dois Depois de ter feito isso Você vem aqui ó No Valorant Aperta o botão direito E vai na Abril a local do arquivo Agora você vem aqui ó Dá um Ctrl C no arquivo E colar Assim que você ter feito isso Colar Era mais fácil arrastar Aí você vem aqui ó Novo E vem aqui ó Em atalho Depois de ter vindo aqui em atalho Você vai copiar o diretório Do Valorant Você vem aqui ó Aperta duas vezes Copia tudo Dá um Ctrl C E coloca aqui Então rapaziada Assim que você colocar o diretório Você vai vir aqui ó É... Vai aparecer mais fácil aqui pra vocês Aí coloca Riot Games Depois é pro Cliente E vai aparecer aqui ó O Contig Aí você seleciona em OK E depois você faz o que? Você dá um espaço E coloca setinha Tracinho E coloca o S maiúsculo Assim que você fizer isso Você aperta em avançar E concluir Vai ter esse arquivo Você aperta botão direito E coloca em executar como administrador Ele vai tá desfragmentando toda essa pasta Vai demorar alguns minutinhos Beleza? Aí depois de ter feito isso Você vem aqui na lixeira Aperta em esvaziada em lixeira E excluir tudo Pronto Agora você vai pro outro método Que é executar um comando É esse comando aqui ó Power Que vai colocar o desempenho máximo No seu computador Aí você vai na barra de pesquisa E escreve cmd Aperta botão direito Executar como administrador Aperta em sim E agora você vai apertar botão direito E colar Esse comando O meu não tá aparecendo Que não é possível É porque eu já habilitei isso daí Antes Então acaba aparecendo esse erro Beleza? Isso daí vai tá aumentando Colocando no máximo lá Colocar o alto desempenho Pra tá rodando os seus jogos Entendeu? Vai tá dando um desempenho máximo Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Já deixa aquele like E esse vídeo deu um trabalho danado Mano Pra gravar Pra fazer tudo Mas enfim Se tiver alguma sugestão de vídeo Escreve aí nos comentários E se inscrevam também no canal Pra receber mais vídeos Que vão te ajudar também Então até o próximo vídeo Falou E fui! Senhoras e senhores Esse é o circo dos horrores Um jogo com tantas dores E todos os temores Que alegria Público sorria Nossa próxima atração É o Coringa